Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tranquilo? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, tá? E nesse vídeo aqui, atendendo a muitos pedidos aí no meu Instagram, eu vim estar falando a respeito do Pica de Anão. É um produto que tem um nome aí muito, meio bizarro, né? Muitas pessoas aí estão procurando, querem saber se funciona, se vale a pena. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra estar falando tudo em relação ao Pica de Anão, tá bom? Então presta atenção se você está pensando em comprar, está pensando em adquirir o Pica de Anão. Porque nesse vídeo, além de estar falando todas as informações do Pica de Anão, eu vou te dar um motivo muito importante pra você não estar adquirindo, pra você não comprar. Então assiste esse vídeo com bastante calma e se possível assiste até o final, pra você estar entendendo. Tudo bem? Bom, pra quem não sabe, o Pica de Anão, ele é um suplemento 100% natural. Ou seja, qualquer uma pessoa pode utilizar, não tem contraindicações, não tem efeitos colaterais, tá? Ele é um suplemento em base de cápsula, tá? Onde cada pote vem 60 cápsulas, tá bom? Ele é um produto registrado e aprovado pela Anvisa. Pra quem não sabe, tem essa dúvida, pode ficar tranquilo, que ele é registrado e aprovado pela Anvisa, tá bom? Ele é um produto que tem a principal promessa, aumento e engrossamento do tamanho do membro. E além disso, ele vai estar acabando com a tua ejaculação precoce, fazendo com que você dure entre 30 a 40 minutos a mais nas relações com a tua parceira, tá? Ele vai estar agindo nos corpos cavernosos do teu membro, fazendo com que ele delate, né? Delate às vezes, bombeando muito mais sangue e consequentemente ele vai estar aumentando o teu membro. Ele vai estar engrossando, acabando com a ejaculação precoce, vai te dar muito mais disposição. Na minha opinião, ele é um produto completo. Na minha opinião, ele poderia muito bem vender em sex shop, tá? Na minha opinião. O pessoal, uma dica muito importante é sempre estar adquirindo o pica do anão, é o pica de anão, pelo site do fabricante, cara. Por que eu falo isso? Porque você deve estar pensando. Cara, devido ao grande sucesso desse produto, muitas pessoas agem de má fé, colocam em Mercado Livre, OLX, grupos de Facebook. Então, toma muito cuidado para não estar tomando um golpe, sofrer com efeitos colaterais e perder o seu dinheiro suado. O produto original, ele é aprovado pela Anvisa, onde eles te dão 90 dias de garantia para estar utilizando o produto, tá? Ele é vendido apenas pelo site do fabricante. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para estar ajudando você, para você não correr risco de ser prejudicado, ok? Bom, e a forma correta de tomar? Você deve ter essa dúvida. A forma correta de você estar tomando o pica do anão, são duas cápsulas por dia, tá? Você vai estar tomando uma antes do almoço e outra antes da janta. E a dica que eu vou estar te dando aqui, o macete que eu vou estar te dando, é que você tome com bastante água, que isso vai ajudar muito no procedimento do seu tratamento, ok? Bom, e sobre a garantia? A garantia, eu já falei, né? 90 dias de garantia. Ou seja, você tem 3 meses para estar utilizando o pica do anão. Se você não tiver resultado, se estiver insatisfeito, você pode estar pedindo o seu total reembolso de volta, ok? Bom, e muitas pessoas também devem ter essa dúvida, questão de prazo de entrega, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Pessoal, o prazo de entrega é de 7 até 9 dias, tá? 7 dias se você mora na região sul ou sudeste. E se você mora na região norte ou nordeste, ele chega no máximo 9 dias, às vezes chega 10 dias aí, no mais tardar. Beleza? Bom, e sobre o motivo que eu falei para vocês no começo do vídeo, para você não comprar o pica do anão, seguinte, se você chegou nesse vídeo aqui, com a promessa aí, querendo ter aumento, engrossamento, acabar com os problemas aí, em apenas um mês, cara, vou ser bem sincero contigo, não compra o produto. Ele não é uma fórmula mágica, não é assim como funciona. Se você comprar o produto pensando que é uma fórmula mágica, usa ele hoje, não usa amanhã, querendo ter resultados em 5 dias, em 10 dias, em um mês, você não compra porque você vai ser totalmente prejudicado. Você vai comprar apenas um pote para fazer um teste, eu não recomendo que você faça isso. Seu pote vai acabar, você vai acabar se frustrando, vai falar muito mal do produto, pois o produto começa a agir no organismo a partir do primeiro mês. Muitas pessoas compram apenas um pote para fazer um teste e o pote vai acabar e seu tratamento vai ser interrompido e, consequentemente, você não vai ter resultados, aí você vai ficar muito frustrado. Então, é recomendado e sempre recomendado que você faça um tratamento no mínimo 3 meses para ter resultados definitivos, tá bom? Os resultados do produto pica de anão são definitivos, mas é necessário fazer o tratamento completo ou o tratamento médio, que é indicado 3 meses, ok? Bom, então o vídeo foi esse, um vídeo bem simples e bem direto ao ponto. Eu espero ter te ajudado de verdade. Esse vídeo foi feito de livre e espontânea vontade para estar ajudando. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like aqui para estar me ajudando, tá bom? E comenta alguma coisa aqui também se você ficou com alguma dúvida, tudo bem? Muito obrigado, fico até agora, um abraço e até logo!